Estamos aqui em um apartamento no residencial Boa Vista, o imóvel está todo reformado. Vamos dar uma olhada aqui na varanda, até a varanda está reformada, no piso. Posição localizada em uma área tranquila, sem zoadas. O foco da sala, a cozinha está aberta hoje. De início, o imóvel vai ser vendido semi-imobiliado, que é com os armários, que é a área de serviço, bastante coisa. Os armários e os ar-condicionados. Mas se houver proposta para comprar imobiliado, o secretário analisa. Então, são três dormitórios. Nesta porta, nós temos um dormitório, que virou um depósito. O banheiro está todo modificado, em relação ao que foi entregue pela construtora. Aqui é o segundo dormitório, o amplo, já com os armários, em perfeito estado. E aqui é a suíte. Suíte ampla também. Já com o armário lá no fundo. Deixa eu pegar esse outro ângulo. Painel. E, em seguida, o banheiro da suíte. Tudo reformado. Então, caso você tenha interesse em gostar do imóvel, entre contato conosco, para melhores informações. E, em seguida, o banheiro da suíte, 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 o banheiro da suíte. Amém.